Se for uma pessoa que faz aquilo que... Eventa Live do Misk, é! Eu comentei lá, eu queria participar do campeonato. O site DKO caiu. Sério? Mano, essa skin é feia. Essa skin é feia, cara. Essa skin é feia, mano. Meu Deus do céu. Esse skin é exclusivo do pacote dele, tá, galerinha? Eu tive a chance de trabalhar com ele quando ele estava fazendo a gravidade. Porque eu ajudei a trabalhar com o script. Ele estava com tanta força. Nós vimos a imagem que foi lançada no Twitter de ele. E ele, sabe... Eu vou dar nota para esses skins. E eu acho que ele foi lançado muito bem. Ele é profissional e entertainer, então o trabalho dele foi ótimo. Então ele fez o todo o pacote de voz e o announcer, todos o pacote de voz... Chegou as roupas da Balanciaga. É, skin homenagem aos fios, nada. E você vai estar aqui com todas as... Cara de ovo. Ele o que esperam. Boa tarde. O Egghead Sonatos é para você. Então, eu quero dizer... Eu não acho que nós podemos apenas terminar aqui. Eu meio que quero ir no jogo para ver isso. Oh, ok. Oh, sim. Vamos ver. É verdade. É verdade. Mas é um ovo ali, né? Não sei. Ovo. Rei ovo. Mas é daquele streamer, né? O Miss... E se você quiser me jogar mais Smite esse mês, eu suggesto você fazer isso. Sim. Eu sou um... Então eu estou muito feliz para isso, E aqui é o próximo dia. Eu estou esperando para isso. E quando você... O In-Game camera não é intendente para ir assim, então quando você chegar muito perto, você tem um aquele aquele queimado, e agora... É só... É perfeito. E aí, oi, oi. Olha que legal. Olha a high-definition Egghead. E tipo Miscuit. Eu amo o O.T.J. logo. Poderir. É tipo, repõe a marca, mas também tem a Miz Kip. E... É só uma roupa bonita. Thanatos é tão legal. Eu não posso dizer que a armadura não é ruim, a armadura é bem legal, cara. É um meme, né? Vale a pena comprar aquele pacote do Zeus de R$65,00? Vale, vale, né? O problema é você ter os R$65,00 para poder comprar aquilo ali, né? Se tiver, acho que vale sim. Valeu, Maurício! Muito obrigado, viu? De verdade, obrigado pela força. Muito obrigado, moço. Deve dar medo ver um Thanatos assim com essa skin te perseguindo. E, claro, isso vai ser a skin, a voz pela skin. Não sei se você vai conseguir ver a cara dele, né? Mas se você ver a cara dele, com certeza dá medo. Na PSN tá R$104,00 o pacote. Meu Deus. E o que pode ser melhor do que isso? Um grande shoutout ao todo do OTK para essa collab de crossover. É realmente incrível. O trabalho que eles fizeram ontem, highlightando um monte de jogos indie que foram incríveis. Eles fecharam tantos desenvolvidos e tantos projetos incríveis. Inclusive um de nós. Mas... Um que vale a pena gastar no Smite. Olha... Esse pacote do Zeus, ele é um pacote bom. Nesse valor, ele tá num bom valor. Né? Se eu não me engano, eles... Temos uma vigia. Se eu não me engano, ele te dá mil gemas também, não dá? Mais feio que o Coromon, né? Fala aí as cheves, tudo bem? E a charra, gente. E a charra, gente. Como se fosse mais intimidante. É, isso é incrível. Mas isso tudo vai ser uma bunda, mas não tem como comprar a pizza com o dinheiro deste tipo. É, tudo vai ser uma bunda e vai ser disponível, novamente, no tuesday. Agni, soda, ele e frita. Com certeza. 400 gemas. É, talvez valha a pena. Espera a promoção aí, ó. O Fultonato falando pra esperar a promoção de verão. Pode ser que tenha descontos, né? Então, uh... Então, uh... E também tá falando pra comprar o pacote dos deuses. Provavelmente ele já tem o pacote dos deuses. E estamos animados para ver esse torneio acontecer no 27 de junho. Então, novamente, circule esse calendário. Então, uh... Next up, we have more skins to showcase. And we're super excited to get into them. Uh... Starting with the Heavenly Light event. We're gonna have Dark Angel, a Muzin Cobb. Muzin Cobb, Dark Angel. Do evento Luz Celestial. Batman, semana que vem, prima. Oh, yeah. Well, we've already made Chernabog hot. Uh, fair. But now he's hot again. But in a darker room. O card é muito da hora, né? But I like how he, actually, he's got an angel skin. And now he's got a kind of fallen angel skin. Which will be really good. Uh, contrasts, you know, depending on what your style. I think if you're a Chernabog player, you might play something a little darker. But this is a Muzin Cobb. So if you're a Chernabog player, you know, just play against a Muzin Cobb. Excuse me, excuse me. No, uh... See, I get it though, right? Because there's some... No, you're good. It takes such a resemblance to that, in a way. Because, like you said, it has that dark theme. And it has the red highlights there. I get it. So... I love his Stinger hand with this. It looks so... Yeah, very, uh... He's gone on the wall. He's gone on the wall. He's gone on the wall. And he's gone on the wall. But now it's my turn to bring suffering and suffering to those who left this broken soul to the world. Daqui a pouquinho ele vai ser apresentado. Sou main da Gie e ela tem um monte de skins horrorosos, que é isso, Slip. Da luz celestial essa skin. Vou dar nota 8 que eu acho que ela tá bem detalhada, tá bem legal. Oh, meu Deus, tem tantos bugs. Não, eu não acho que sim. Skirts pode ser expectativa dessa realidade? Pode. Pode sim. Ok, legal. A próxima skin que vem no Evento do Heavenly Light é o Bone Shaker Cerberus. Mais uma skin do Evento Luz Celestial Cerberus. Ah, Banador de Ossos. Tá legal, vamos ver como é que tá dentro do game, né? Eu não sei, é muito cinematográfico. Ele está protegendo os pequenos dragões. Eu amo isso. Eu amo quando o card art tem seu próprio tema, sua própria história. Ele faz me sentir que ele é realmente, sabe, o monstro do mito nessa floresta legendária. E realmente não tem nada assustador do que ele. E você está esperando que você não vá para ele. É. Nossa, ele tá grandão, né? Vou dar nota, vou dar nota. Não sei. Olha o tail. Não sei o que nota eu vou dar. Que nota vocês dão? É. 5. Nossa, ele tá muito grande. Sei lá, porque é de perto, né? Acho que nota 8 também. Eu gostei desse aqui. As patas estão bem legais. É incrível para olhar. É muito grande. É como sua própria criatura, quase. E eu absolutamente adoro isso. Então... Super legal. Vamos ver o que parece. 9, 5, 6. 10, 7. Gostei disso, Alessandro, ali ó. Bota 9 do Victor. Só a frente faltou um pouco. Podia ter um pouquinho de detalhe ali na frente, né? O peito dele tá... Mas tá legal. Esquinda da Gida, evento da Luz Celestial, Oblivion. O Oblivion theme é um sub-theme. Related to the demonic type skins, mas tem um... 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 Darker twist. Se não falasse que era da Gida, eu ia achar que era a Cerquer. Mas as garras são da da Gida, o rabo parece ser da Cerquer. Só tem uma calda ali pra encher o Rick. Gasosa. Uh... Se o nosso amigo aqui da Carta está ficando, ou se é apenas uma pessoa que ela tem que pegar. Ah, sim. O que vai acabar. Mas... Nós estamos vendo a da Gida há muito tempo, e isso é um... Legal. Vou dar nota 9, galera. Achei legal. Eu só não entendi essa calda aí. Será que ela abre alguma coisa assim? Difícil errar o cérebro, só errando de propósito. 10 e 10. Estranho, a calda não é da Gida. Se bem que a da Cerquer fica envergada pra cima, né? Da da Gida pra baixo. Então, vamos ouvir a língua de voz. 5 de 10. Hum... Mais souls fresas para tormentar. Eu melhoraria ir a convicção para esse realm de malhares. 7? Vou dar 9. Gostei. Gostei da cor. A combinação do dourado... Quase apagada. Dá pra confundir. Com uma cauda dá pra confundir. Com certeza, né? Voz sexy, o Alexander Gostinho. Skin da Medusa, contemplando a Medusa do Arconte. E isso é incrível. Luz celestial. Não vai ter esse crossover de esmite cubão, gente. Cubão ficou pra ontem. Puguei. 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 Não sei em que nota vou dar pra isso daqui. É incrível. É incrível. É incrível. É incrível. A combinação de esmite, enrolação e enrolação. Com a combinação de esmite, com o flapping das esmites. Isso é... Eu quero dizer, apontos para fazer o personagem do Snake em um angel majestico, quase sem semelhante. É muito trabalho criativo. E eu estou feliz de ver isso no jogo. Olha esse batalha do Bowe. Eu sei. Dei notas aí. Eu não sei que nota vou dar. Como joga com isso? Eu não sei. Estou preocupado como é que joga. Esse realm foi sobrevivido por caos. Se nós pudermos salvar até mesmo um mortal de sua esposa, então devemos tentar. Eles meteram uma auréola com asas. Eles estão evoluindo na breguiça. Daqui a pouco vai ser uma auréola com chifre de asa. De robô lenda. Chibi. Vamos ver isso no jogo. Tudo bem. Legal. De novo, o flapping ambiental do halo ornamental é... Eu não sei. Eu tenho que encontrar uma palavra melhor para isso. Mas é incrível. Eu não sei. É tão bonito e natural. Eu amo isso. Eu gosto disso. Aurelas com cubão. Lombriga reluzente. Que isso? Não sei. É isso. Não sei. É isso. É isso. É isso. É isso. Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que quando você pensa em Medusa, você tem que ver a locomotão. Cara, ela ficaria tão bonitinha sem essa auréola e essas asas, cara. De verdade. Podia aparecer essas asas durante a ult, né? Quando ela ultasse e essas asas aparecessem. Ela ficaria tão bonitinha sem essas asas aí, cara. A asa podia aparecer na hora da ult, que ela abrisse aquela cara ali. A câmera tá mais distante ou ela tá menor? A câmera tá normal. Só que eles tão vendo um pouco mais de cima, né? Porque é digno. Obviamente, o trabalho de áudio é muito espetacular, como sempre. Ah lá, podia ser nesse momento que as asas abrissem esse pulo, sabe? A gente já tem um pouco de... Ah! A sensação com esse ult. Sim. Isso é muito bom. Eu curti isso, só que tá caro pra caramba. É tipo um basque na luz. Certo. Você é assustrado. Você é paralisado pela glória que está em Medusa. Isso é incrível. E, de novo, é louco que você possa ter uma personagem que vai de uma Nike sem asa. Ah, sim. Uma das coisas horríveis. Uma das coisas horríveis. Uma das coisas horríveis que ela tem. Uma das coisas que, como você disse, parece tão magnífica. E o movimento de um snake-like que ela já tem, realmente paga a essa cena incrível. E a luz da luz da minha vida. Eu tenho que... Eu vou fazer isso. 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 E já que eles iam fazer assim, poderia ter feito ela com perna. Ia ser legal. Incrédible. Excited to see it. E, de novo, this is going to be the last skin coming out in the Heavenly Light event, along with the previous three that we had just shown on. Essa é a última skin aí do Evento Luz Celestial nesse patch. Temos uma DLC chamada Code Slasher do Rei Arthur, essa skin dessa DLC Code Slasher, tá? Tem uma skin dessa pro Bacassura já. Bacassura tem uma skin dessas. Ah, e ali tem um Alien no Car de Morto, onde tá minha webcam aqui, não dá pra ver. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem um Alien aqui na esquerda e tem um Alien na direita, cara. Não deu pra mostrar, né? Já mostrou o Lancelot? Ainda não. Cara, eu gostei da skin. Eu sei que tem outras skins que compartilham essa simila... Achei a skin legal. Osiris também tem, né? Bacassura, Osiris, tem... 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 Bacassura, tem um Bacassura, mas não é um tema que nós exploramos muito ainda, então é muito bom ver outro lá, e eu acho que ele fits muito bem no Arthur. E eles quase colocaram uma auréola ali, vocês viram. Não. Quase que tem uma auréola, tem aquele círculo ali atrás ali, ó. Quase que aquele ali é uma auréola. Mas é só. Eu não tenho tempo para lidar com nenhum problema, então faça o Bacassura. Ok, legal. Vai, Speca é bom. O Get Out parece que é King Arthur. Eu vou pesquisar o seu time, mas depois, como, me desculpar, porque eu sou incrível. Isso vai sugerir quando eu ver isso acontecer. Mas, em parte da classe da BLC, eu estou muito ansioso de ver isso. E eu amo a forma dos seus esforços, eu não sei se eu pensei disso. Então, a próxima, temos uma coisa que eu sempre estou muito ansiosa sobre. Estamos chegando no ano de sombra, temos a Cispa de Independência. E tem duas novas 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 novas. Começando no Summer Eclipse Morgan Le Fay. E esse é o meu nome, porque nós sempre vamos fazer um nome, e eu sei que é o meu nome. Que também temos a próxima, mas primeiro temos algo mais elegante. E, sabe, as novas 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 novas. Temos tantos pedidos para trazer novas 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 novas. Não podemos justificar fazer, tipo, 10 de elas, ou algo como nós já fazemos. Toda a Gótica. Toda a Gótica curtindo a praia, né? Esse é muito bom. E também faz muito sentido, porque se Morgan Le Fay está em uma barra, isso é o que ela manda. Sim. Isso é verdade. O que ela manda, né? Ah, não gostei não, mano. Eu não gostei não, não gostei não. Tá meio brucutu. Tá meio brucutu, cara. Sei lá, cara. A postura dela tá muito... Sei lá, tô com medo. Essa praia tá sem sol. E, claro, a skin não é feia, mas a postura dela tá me dando medo. Oh, sim. Então, vamos ouvir a linha de voz. Se seu nome é Arthur Pendragon, você não está convidado. Parece aquelas garotas brutas que quando fazem umas trancinhas pra ficar mais delicadazinhas, só que elas são brutas ainda, tá ligado? Ficou legal, mas... Tenho medo. Tá fofinha, mas tá ameaçadora. No card ela tá toda delicadinha, né? No card ela tá toda delicadinha, fazendo um posezinho assim. Mas ela vai te quebrar no meio de uma porrada. Temos uma skin do Baú da Independência também. Hora do hambúrguer do Shin-chan. Você achou ela gasosa? Eu tô acolhendo dela, você tá louco. Já mostraram uns nerfs, ô PHzinho. Ô PHzinho, você ganhou um sorteio, você acredita? Você ganhou um passe de batalha já tem dias que você não resgatou. Ou seja, é só isso. Talvez seja... Isso é um... Hora do hambúrguer do Shin-chan, galera. Sim, pode ser. Combo. 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 A textura tá de Gary's mod, mas a skin é legal. Por que os monstros e gordinhos só tem skin legais? Porque eles são maravilhosos. Então vamos entrar no jogo e vermos isso aqui em um minuto. Mas vamos ouvir a linha de voz primeiro. Já tem salsicha. Você falta pizza. Tem o sorvete. Que é do Ribor. De quem é essa skin? Chin-chan? Ok, eu gostei da skin. Vou dar nota 10. A textura tá meio estranha, mas ok. Os braços saindo em cima ficou estranho. Eu acho que é por causa da altura da skin, entendeu? Tipo, era pra ela ser mais alta do que isso, só que não tem como, né? Aí eles colocaram um braço pra sair em cima pra não perder a referência. E o que é o próximo? Porque senão ia ficar parecendo uma skin pequena. Eu acho que haverá muitos postos no reddit que descreveram coisas que eles gostariam de ver. Keep them coming. Always down for ideas. Oh, meu Deus! Isso, como, splashes a drink. É só cola. Isso é cola. Vai ser tão brilhante. Isso é tão inconveniente. Eu longo para o dia em que temos o suficiente. Oh, o que? É um tomate. É um tomate. Gente, eu acho que eles vão melhorar um pouquinho essas aparências antes de lançar de fato, tá? O gráfico não tá no máximo, aparentemente. Even, like, the jump AOE area kind of looks like that, right? I think it's, uh... It's got like a whole frown. It's accentuated by ketchup and mustardy heels, right? That's like... Aparentemente, os gráficos não estão no máximo. All sorts of different food items in that. All sorts of condiments. When he crashed into the ground. And the soda splashed. Oh, that's got ice cubes in it, too, when he flips. When he flips, there's a soda and ice cubes. Oh, it's making me thirsty. Oh, my gosh. So, some fun about this. The burger... As you know, as I think we kind of deduced, the burger card art has some call-outs to some other, maybe, delicious food related skins. So, you know, inspect that a little when you see it in-game. But they did a lot of work with the... Oh, my gosh. It's so saucy. Ah, o barulho é legal pra caramba. Saucy. Literally. Saucy. But a lot of squishy and silly effects for this skin as well. I've been told, you know, obviously all of our teams are always doing the most for everything. So cool. I heard the audio, but it's absolutely burger-rific. So, to use a technical term. Yeah, to use a technical term. And all the Xingqian animations just are so fun on this, like, stick... Oh, as batatinhas mexem quando ele pula. That's like, oh, we're Xingqian's usually... Nota 10. Nota 10, legal. Instead, we've got this burger, like, splattering you with sauce. If you don't like ketchup and mustard, this is a pretty terrifying skin. Oh, yeah. I know plenty of people who don't like tomatoes, and they're going to fold instantly, so... Oh, well. Don't let your food tastes influence your skin tastes, all right? Oh, no. You've got to weaponize it. Who doesn't like a good burger on the 4th of July cookout, right? I'm saying you've got to weaponize it. So, if you don't like it, think of how other people feel. You get a tomato launch from you. So, you're saying this is an intimidation move using the skin. Oh, yeah. We're going back to mental crit, like with the hot dog. Ah, I see, I see, I see. Oh, my God. So, yeah. Again, another incredible skin to look out for. If you don't like it. 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 So, you don't have to wait that long to get your burger action on. So... Last but not least, for the skin coming out with 9-6 main is going to be the Cowabunga Chest and Slash Kuzembo Kawabunga. Now, a lot of people were quite disappointed that Spice resident turtle was not a ninja turtle. Yeah. And that was reasonable. But you know, we wanted to find the right character fits. Yeah. And the ninja turtles are very, you know, weapon based, lots of martial arts. Kuzembo doesn't really have that. He's a little bit more brute force. A little more sumo style. So, as we've been digging through Cooper 2, we got Slash as a villain, who is just a little bit more brute force. Oh my gosh. That's so great. That's so cool. Ficou legal, hein? Nota 10, hein? Ficou legal. He's got the wrist blades. Ficou legal. And, you know, he's still got some weapons like... You know, look, he's got ninja stars that are like wedged in his... It's not as tartarugas ninja, right? It's the theme of the tartarugas ninja. But it's already something. Oh, yeah. That's a shoutout for your super fans. But I absolutely love it. Kuzembo finally in the crossover and another awesome Turtles character, which like... You know... I've played all those video games and I love seeing all these characters show up as bosses. They're all really cool looking. And now we've got Slash in Smite. Super excited. I love this shell too. It's, I don't know, like... I'm a huge turtle fan myself. I love the turtles in the Taurus. Just turtles in general. Oh, in general. Not even just ninja turtles. No, I mean, that's part of it, obviously. But just all turtles in the world, the wider spectrum of turtles. They're a meat creature. So, seeing this is just... I don't know, it just sparks joy immediately. Especially with the purple highlights. Let's hear the voice. I think they're not going to show it. We'll have to see it tomorrow. It's got a little bit of a surfer vibe to it still. A little bit of ninja turtle, right? A little bit, yeah. But he's a little... He's a little evil, though. He's got that grit. He's like the bully out there on the surf. Oh, yeah. He's ready to fight it out, regardless of if it's turtle or anything. So, again, this will be another skin coming to Cowabunga Chest next Tuesday. Cowabunga Chest. Cowabunga. Oh, yes. Que olho feio. Dois ovos. Que isso. Que isso, moço. Temos esse skin chegando também no bônus update que vem dia 28, tá galerinha? Bok Bok Horus, Evento Luz Celestial. Inclusive, vazou o vice-pack dela naquele vídeo que eu fiz sobre o Lancelot de Wolfen, né? E, obrigado por muitas sugestões de comunidade que nos encorajamos a tentar algo assim. Mas, uh... Você sabe o Horus? Ele está bem quente agora. É o Evento Luz Celestial. Ele tem o Golden Blade, que nós apenas nerfamos um pouco. Então, ele ainda vai ser bom. Nooooooo. E essa é uma espada incrível. Oh, meu Deus. 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 Que isso, cara? Que isso, cara? Obrigado, Pedro. Que isso, cara? Que isso, cara? Eu tive dificuldade em interrotar. Ele é glorioso. Ele é. Eu estou ansioso por... Pedro Mauro. O que que acontece? Muito obrigado pelo seu recebo de dois meses. Chuva de carecas pra você. Você veio de Bok? Com o Bok? Bok? Voz pack é da hora, né? Eu gostei dessa skin nota 10, cara. É... O Zonkui, ele é realmente difícil de enfrentar, Pedro. O que que você vai precisar pra enfrentar um Zonkui? Você vai precisar de muita redução de cura e, ao mesmo tempo, você vai precisar de um dano extremamente alto pra eliminar ele. Sozinho é muito difícil. Solar um Zonkui é extremamente difícil. Por quê? Porque ele é um personagem que ele dá muito dano, tem uma regeneração de vida muito boa e, ao mesmo tempo, ele tanca bastante. O que eu recomendo, se você tá jogando contra ele na lane, faz a redução de cura e espera alguém do seu time te ajudar, entendeu? Sozinho é muito difícil de enfrentar um Zonkui. Muito. Só terminar aqui, eu falo um pouquinho mais pra você. Mas é muito difícil sozinho de enfrentar um Zonkui. Combo Breaker da Terra. Evento Luz Celestial. Eu recebi um e-mail algo da compra sobre um membro no canal, mas chegou no e-mail da Spank Caxota. Sabe o que é? É porque o canal tinha sido hackeado, Daniel. Aí ele voltou e ele notificou novamente as pessoas. Essa ficou legal também, hein? Nota 10. Parece a Poison. Ou a Rose. A Poison não, mentira. A Rose. Eu confundi. A Poison é do Final Fight. Parece a Rose. Não parece a Rose do Street Fighter? Ou a Camille. Não sei. Tem a Camille de cabelo roxo. Me lembrou a Havaï. Ah, é a Havaï. Eu confundi. Desembolei tudo. Havaï, que é... Que Havaï é do Bizon? É a Havaï. Eu confundi. Falei tudo errado. Rose, Camille e Poison. É a Havaï mesmo, que tem esse... Vai do LoL? Então, peraí. Tem um personagem aí no Street Fighter. Peraí. Vocês tão me confundindo. Tem um personagem Street Fighter. Qual que é o nome dela? Não é a Poison ou não. É uma que fica junto com o Bizon. Não é a Rose, cara. Ah, ok. Isso é sério. Ele não é só... Não é só dizer isso. Oh, sim. Ele não gostaria de comprar uma Carta Orange só para cair essas skins. Ele significa isso. Então... Tem uma Tangerina em seu pocket? Não sei. Mas sim. Eu absolutamente amo isso. Eu também sou um fã dela aqui. Peraí. Nós temos uma skin para o Reindal. Reindal com fio. Esse baú do reconhecimento. Eu vou achar esse personagem aqui para vocês. Não é a Rose, cara. Não tem essa... A Rose não era daquele jeito ali. Como é que chama essa personagem? Achei. É a Vibe. Não é Vibe. Ela é Vibe. Essa daqui, ó. Tem que terminar aqui e eu mostro para vocês. Chama Vibe. Vibe. Não Vibe. Vibe. Rapidinho. Reindalere. O que mais tem que dizer? Vamos começar. O que é isso, moço? Tá drogado? O que é isso? Nova skin da Atena! Vou tomar flag de novo não. Vou tomar flag não. Peraí. Depois dessa música aqui. Mas essa Viper usa óculos. É, não. Eles não iam copiar 100%. Me lembrou a Viper. Que ela é uma ajudante do Bizon, não é? Eu só tirei a música ali rapidinho, tá galerinha? Para não dar direitos autorais. Se me dar direitos autorais eu estou ferrado. Pessoal do YouTube. Se vocês puderem deixar o like para ajudar o canal. Nosso canal está voltando aí. Finalmente. Depois de ser hackeado. E... E zoado. Todo zoado. Ajuda a nós, tá bom? The Sulankan. Tirei a música para não tomar flag, tá? Atena Flamenguista. Night Mode. Outs. 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 Atena. Night Mode. Atena Flamenguista. Outs. Outs. Ou a parceria da Harflies com a OTK vai render muita coisa para o Smite, viu? Vai render um hype maravilhoso para o Smite. E se eles continuarem fazendo Live Swingers Might, aquele streamer deles lá, vai pegar bastante gente assistindo e pode dar um hype diferente para o jogo. Bem legal. Em vez de gostou da Splash Art. Meu Deus, o Alexander gostou da Splash Art. A meia dela está rasgada. Qual streamer? O Winks 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 Winks, o Mizkif, eu não sei falar o nome dele, Mizkif. O soldado gostou, o skin ficou boa. O robô aglótica, trevosa, meta de bruxa e tecnológica. Por que você foi hackeado? Não sei, só roubaram meu canal aí. Meteram o louco. Vamos ouvir a voz, Len. Um true God, pronto para o set. Isso é incrível. Nossa, parece uma das filhas da Dimitrensko. Não parece? Olhando só assim o capuz, a cara assim. Para quem é gótico vai amar essa skin. Vou dar nota 10, ficou bonita. Ficou bem legal. Olha os efeitos ficaram legais. Bem guatiquinha. Bem guatiquinha. Olha, tem emoto especial. E aí Klederman, como é que você tá? Boa tarde, seja bem vindo. O que é isso moça? Uou, isso é muito legal. Você tá bem Euclid, mano. Eu tenho recentemente become um grande fã. O seu tipo de música é exatamente na minha casa, então eu estou muito animado pela skin. É, eu quero dizer, é super ótimo olhar. E, de novo, todos os nossos efeitos, quando elas estão dando a oportunidade de trabalhar com isso, visualmente, musicalmente... Será que é que ela tenta arrumar isso? Lonelly Athena. Lonelly, funciona um pouco melhor com um amigo. Eles estão tentando lutar com ela, não tem ninguém pra lutar, entendeu? Eu acho um erro muito grande a High Rise não colocar na Ultimate da Athena a opção de lutar em uma vigia, porque seria uma mecânica muito da hora, tá ligado? Você põe uma vigia lá no Gigante de Fogo, quando você vai ver a Athena lutando, caindo do céu e roubando o Gigante de Fogo. Ia ser bem legal. Vigia ou torre. É, poderia ter isso daí, cara. É só colocar assim, ó. Quando ela se teleporta para vigias ou estruturas, ela demora um tempo um pouco maior. Simples. Ou o dano que ela causa é reduzido. Ia ser bem legal.